Deixa eu te mostrar essa promoção que está acontecendo até o dia 26 de julho. É o leilão invertido da Vaide Promo. Com ela você vai dar um lance mínimo e pode ganhar uma viagem de até 7 mil reais. São três prêmios, um de 3 mil, um de 5 mil e um de 7 mil reais em voucher para a sua viagem. Passagem aérea, seguro viagem. Já pensou aí a sua mudança para Portugal? Então de repente conhecer um novo país e até mesmo conhecer vários estados do Brasil, quem sabe? Olha, vai por mim, eu vou te mostrar agora como fazer o seu cadastro. Essa é a quarta edição do leilão invertido Vaide Promo. No ano passado, a ganhadora levou uma super viagem por 2 reais e 94. Já pensou garantir aí a sua viagem dos sonhos, pagando tão pouco? Olha, para se cadastrar e dar os seus lances, você não paga nada por isso. Então olha, deixa eu te mostrar como fazer aqui para você se cadastrar e participar então do leilão invertido. Primeira coisa, dá o joinha, o like aqui nesse vídeo. Vai ali no maisinho na parte da descrição do vídeo e clica no leilão invertido. Tá ali o site é vai.promo.leilãoptm. Entra aí e você vai preencher então com seus dados, nome, e-mail e telefone. Pronto, cadastro efetuado. Agora é só ir ali, preencher outras informações que ele pede para você. E aí chega a hora de você dar 3 lances mínimos. Lembra que eu te falei, olha, a ganhadora do ano passado levou a super viagem por 2,94. A outra pessoa foi por 2,84 e a outra por 3,22. Então pega esses lances aí, ó, e vai lá, coloca 3 lances, os menores, lances únicos. Levam então esses presentões. Já pensou? Olha, eu também vou participar, vou colocar meus dados aqui, tudo certinho. E aí no fim é só seguir o arroba vai de promo no Instagram também. Então já sabe, corre que é até o dia 26 de julho. E no dia 31 de julho já sai o resultado. A gente já fica sabendo quais são os 3 ganhadores dos grandes prêmios do leilão invertido. E no dia 31 de julho mesmo, lá na live que vai acontecer no Instagram do Vai de Promo, você ainda vai ter acesso a várias promoções de viagem. Então já sabe, gente, clica aqui, pega esse link, manda no WhatsApp, manda para os amigos, para os familiares. Chama todo mundo para participar do leilão invertido Vai de Promo. Eu vou torcer tanto para que o ganhador seja você. Um seguidor aqui do Posso Te Mostrar. Comenta aqui embaixo qual é o destino dos seus sonhos. O que você vai fazer com um prêmio de 7 mil reais em viagem. Super boa sorte. Eu sou Ana Carolina Braga, te vejo na próxima. Tchau. Tchau.